Nomeada pela família para estar agradecendo, nós estamos muito emocionados com o nome do voo, mesmo porque aqui era o sítio onde a gente brincava, né, quando criança. Ângelo Toniolo, há 82 anos atrás, ele veio para a Tionogueira, né, a nossa família é mais velha do que o próprio município, né, que se emancipou depois. São cinco filhos, somos 19 netos, 36 bisnetos e 23 tataranetos, a família é grande. Levanta a mão a família, tem bastante gente aí. Levanta a mão a mão a mão, é do nome. Lembrando que do total da família, mais de 95% ainda reside em Arte Nogueira, né, todos os noguerenses e mais de 20% da família reside aqui ainda no sítio novo, né, que é continuidade, que emenda aqui com o sítio das tias e prossegue aqui no sítio da Tia Cleusa, né, onde fica a represa. Queria agradecer muito a homenagem ao meu vô, ao Melinho, que fez a propositura do projeto de lei, a Gabriela e o Lucas, que incansavelmente foram buscar recursos, nosso deputado Barros Munhoz. Gabriela vem executando o grande trabalho, né, à frente do Sayan, nosso prefeito, então, nem se fala, né, o Lucas resgatou, eu falo que a dignidade e a autoestima da população noguerense, quando depois de seis anos o município deficitário, devedor, ele transformou o município em superavitário e vem realizando grandes obras, óbvio, né, que a gente sabe que o município não tem capacidade de investimento para tudo isso, mas ele busca recursos, né, e através dos parceiros a gente consegue. Infelizmente, minha mãe não está presente, fazem quatro meses que ela se foi, mas eu queria agradecer imensamente vocês, porque ela teve alegria e ela soube, né, que teria a barragem, o nome do vô, e ela se emocionou muito, e ainda no hospital com ela, a gente se lembrava desse momento, e a gente sabe o quanto ela gostaria, né, de estar aqui presente, né, perto das irmãs e da cunhada, e representando o vô, ela era realmente muito apaixonada pelo seu pai. Grandes lembranças nós temos aqui, grandes brincadeiras, né, no sítio onde a gente, a minha irmã te lembrou ainda, até eu que era medrosa, pulava a ponte, né, no rio, né, então realmente nós somos criados aqui, e temos orgulho de ser noguerense, de ver, né, a ordem e progresso que fala na nossa bandeira, a gente vê que realmente a Artilogueira está num grande progresso, e graças ao nosso prefeito, né, o vice-prefeito, nasceram aqui e se dedicaram, tem amor pelo município, o nome do vô, aqui, infelizmente, quando inaugurou a primeira vez, em 1992, o vô já havia falecido, ele faleceu em 1987, né, ninguém foi indenizado na época, pela área, né, que foi desapropriada, né, hoje, normalmente, as suas ilhas são indenizadas, nós não fomos, mas que alegria conseguir, é, o teu nome do vô na barragem, saber que ela representa 70% de toda a água que abastece o nosso município, e que o nosso governo, com muita responsabilidade, né, o governo do Cici, Davi, teve a, a, buscaram recursos, porque realmente, é, o, a crise hídrica no município de Artilogueira, ia ser muito grave, porque ela tava toda rachada, e ela ia pouco tempo, e o laudo era antigo, né, então, realmente, as administrações anteriores não tiveram a mesma responsabilidade de vocês, então, eu queria agradecer muito, dizer que, é, eu tô muito emocionada, é, ver o nome da nossa família perpetuada, né, no, o vô homenageado, né, tia, eu tô vendo que as tias já tão chorando, né, e, a minha mãe já tá muito feliz, eu sei que hoje, né, nesse momento, ela tá aqui com a gente, né, ver todos os amigos, né, a gente que foi criada em Artilogueira, conhece todos, é muita emoção, realmente, gente, obrigado pela homenagem, é, contem com a gente, pro que precisar, tô fazendo um grande trabalho, eu espero que continue por mais quatro anos, que a gente sabe como tava o município e a dívida, e, e o quanto daria pra fazer com esse recurso pago de dívida, então, realmente, parabéns, prefeito, parabéns, Gabriela, parabéns, Davi, muito obrigada. Muito obrigada, Elisalita, enquanto ela cumprimenta todas as nossas autoridades, eu vou pedir a gentileza de que todos os vereadores que estão aqui presentes, venham até a frente e se juntem a nós à frente de honra. Todos os vereadores presentes, por gentileza, venham à frente e juntem-se à frente de honra. Bom dia a todos.